Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui outra vez para mais uma videoaula, continuação da anterior que nós fizemos, nós prometemos que iremos fazer, que iremos falar sobre esse tema de manutenção preventiva, no mínimo umas três videoaulas, porque o assunto é muito, muito extenso, teremos que falar sobre esse tema em mais de um vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, caso você está assistindo esse vídeo e não assistiu o anterior, eu vou colocar o link dele por aqui e também na descrição para que você assista, porque senão você não vai entender a sequência dos vídeos que nós vamos postar daqui para frente. E nessa segunda parte, pessoal, nós trataremos especificamente da questão da limpeza propriamente dito. No vídeo anterior, nós desmontamos todo o nosso contador e organizamos as peças aqui na bancada. E agora, nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês como se faz a limpeza de cada componente em si. Tem alguns que não vão precisar de tanta limpeza assim porque não estão tão sujos, o que pode não ser o seu caso. Mas tem outros que vão precisar de uma limpeza mais detalhada, de uma limpeza mais aprofundada. Então, é isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Então, é isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. Então, peço que você assista o anterior e depois volte para assistir esse outro, porque senão você vai ficar meio sem entender que tem muito cachorro. Então, pessoal, retornei ao vídeo anterior, assista depois, assista esse e as sequências que virão para que você compreenda o assunto como o assunto deve ser compreendido. Tudo bem? Eu acho que é só isso. Por enquanto, nós iremos nos encontrar nas próximas vídeo-aulas. Espero que vocês gostem dos vídeos. Espero que vocês aprendam também. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Não esqueça de apertar em gostei. Se você gostou, adicione esse vídeo aos seus favoritos. para que, quem sabe, um dia algum dos meus vídeos vá para a mão do YouTube e seja a mensouro. Então, ajude-me. Você me ajuda clicando em gostei, compartilhando nas redes sociais e também adicionando aos favoritos. E sem falar também, curta a nossa página lá no Facebook, a Certec Manutenção. Temos uma página lá, vou deixar todos os links, todos os links para entrar em contato comigo, estão na descrição do vídeo. Lê a descrição e você vai encontrar todos os links na descrição. Depois de retirada a nossa placa-mãe e os demais componentes de dentro do gabinete, nós vamos agora desparafusar o cooler. Pode ser que o seu cooler seja um pouco diferente. Mais para frente, eu vou fazer uma outra videoaula mostrando como desmontar o cooler, como desmontar outros modelos de cooler. Mas o meu aqui é um pouco diferente dos coolers usuais que as pessoas geralmente têm em seus computadores. Então, vamos desmontar. O meu tem quatro parafusos que o prendem na placa-mãe. Então, para esses orifícios aqui, eu coloco a minha chave e daí é só desparafusar. O meu aqui é um pouco diferente. Puxar, tirar, esprender, aqui está. Veja que o meu cooler está um tanto quanto sujo. Olha lá. Enquanto a poeira tem nele, aqui olha. Já estava na hora mesmo de trocar a pasta térmica também. E aqui está a minha placa-mãe, um tanto quanto empoeirada. Não sei se dá para vocês verem aí. Não está tão empoeirada que eu já peguei coisas piores, mas ela está bem empoeirada, minha placa-mãe. Vamos agora tirar a CPU. Vamos limpar tudo. Na segunda parte da nossa manutenção preventiva, nós vamos limpar todos os componentes de um por um. Eu gosto de começar limpando primeiramente a placa-mãe. Como vocês podem ver, eu estou com luvas antistáticas e a minha placa-mãe está sobre uma bancada... Que cachorro maldito! E a minha placa-mãe está sobre uma bancada que tem uma manta antistática. Então, não for perigo nenhum de danificar o meu componente... Descarregando sobre ele descargas antistáticas. Então, nós vamos usar esse pincel aqui para fazer a limpeza. Esse pincel aqui é um pincel antistático. Uma dica. Antes de você jogar qualquer produto aqui em cima da sua placa-mãe, lembre-se de retirar a bateria da sua placa-mãe. É a bateria CR2032. Lembre-se de tirá-la. E antes de molhar a sua placa-mãe com álcool isopropílico ou limpa contatos... Tire primeiro o excesso de poeira usando um pincel antistático como esse aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL